Trocando, vendendo, emprestando jogadores, aqui no Mercado das Fugas em Paris é a mesma coisa. Você pode vender, trocar ou comprar qualquer coisa. Vamos dar uma volta aí pra conhecer? Opa, op! Bonjour! Tá bem? Eu procuro uma camisa do Brasil. Olha só o Ronaldinho aqui, olha. Aqui ó, o Ronaldinho. Obrigado, olha que beleza, olha só. Vestindo a camisa do Brasil, olha que bonito. Aqui, aqui, olha que bonito. Olha que beleza, olha. Olha o Botafogo aí, gente. Opa! E aí, beleza aí? Como é que é? Beleza? Beleza, estamos aqui aí na expectativa de mais do Penta, né? Pô, bela camisa, hein? Olha o cara misturou fogão com a seleção, né? É isso aí, é isso aí. E se a Copa do Mundo é uma guerra aqui nessa loja, aqui no Mercado das Fugas, você pode comprar um casaco duplamente baleado, né? Duplo sentido, olha. Um casaco usado que já foi pra guerra. Bom juro para as charmosas meninas brasileiras. E obrigado pelo futebol do Brasil. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Até a final, hein? Até a final, né? A final será entre o Brasil e a Alemanha. Brasil e a Alemanha. Agora cruzei essa nobre torcedora brasileira, aí como você chama? Vitória. Vitória, olha que nome bonito, né? E foi bela a vitória do Brasil ontem, hein? Foi. Você estava lá no estádio? Estava, é claro. Gritou muito? Muito. Muito bem. Quem foi o meu melhor jogador em campo? Rivaldo. Rivaldo. Gostei muito do Rivaldo. Rivaldo, gostei muito de você. Ontem espero que você continue assim, fazendo todos os brasileiros alegres. Isso aqui no mercado das Fugas, Fugas a gente não encontra, a gente encontra muito disco, inclusive música brasileira. Betânia, Jorge Benna, Gilberto Gil. Olha só, e tem samba aqui no mercado das Fugas, né? Olha essa figura que eu encontrei agora aqui, ó. Bonjour, opa, olha só. Bonjour, tudo bem? É, eu só falo francês. Por que você está usando a camisa do Brasil e dançando samba? Ah, eu acho que vocês vão ganhar a Copa porque são os melhores. Ai, tô maluco! Ai, tô maluco! Ai, tô maluco! Ai, tô maluco! Ai, tô maluco!